Entra ano e sai ano e o brasileiro sempre tenta economizar o máximo possível para escapar da crise e vale tudo para manter o pagamento das contas em dias. Nas ruas, o maranhense já está consciente dos desafios da economia para este ano. E mesmo com o aumento do salário mínimo, a dona Maria não vê resultados positivos, já que os produtos da cesta básica também sofreram alterações. Então, o que fazer? Estou fazendo malabarismo, porque não está dando não. O salário mesmo aumentou bem pouco, né? E os motivos são vários. Segundo o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o Maranhão passou por um cenário econômico delicado em 2015, o que pode ter dificultado o desenvolvimento do Estado. O Maranhão é muito afetado por essa crise em dois aspectos. Um, porque é um Estado muito dependente de transferências federais. E as transferências federais estão caindo na casa de 7% em termos reais, né? O fundo de participação do Estado, o fundo de participação dos municípios, caindo fortemente. E a outra coisa é a perda do poder aquisitivo das famílias por causa da inflação alta, acima de 10%, e também a deterioração nas condições de crédito. Mas os investimentos no Estado podem mudar essa realidade. Além da criação de um porto, a previsão para este ano é que aumente o crescimento no setor do agronegócio, com a soja e o milho, além dos investimentos no setor pecuário. Rapidamente é possível que a gente feche esse gap e o Estado cresça para produzir o equivalente à sua população, 3%.